Olá a todos, sou o Marcos Morgado, professor de dança de salão, e hoje vim aqui trazer uma aula de dança para todos vocês, é isso mesmo. Isso, vou trabalhar com um projeto, incentivo à cultura, com a Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Barueri. E hoje eu vim aqui para ensinar um pouquinho sobre dois ritmos latinos. Está vendo o meu vestimento aqui? Vamos caliente, isso mesmo. Bom, como todos sabem, a dança de salão é tudo ritmo dançado a dois dentro de um salão de baile. Porém, hoje eu vim aqui para trabalhar um pouquinho com um estilo de dança dentro dos latinos, certo? Falando um pouquinho sobre como dançar em grupo, é isso mesmo. Imagine que você está lá no salão, dançando com dama, cavaleiro e assim vai, e de repente você quer fazer com uma galera, chama uma galera para fazer uma coreografia, uma sequência de passos dentro do ritmo. No caso, hoje eu vou trabalhar com bachata e vou trabalhar com salsa, certo? Tem que dar tempo, hein? Então eu quero que você, ó, arraste o sofá, tira a cadeira daí, que nós vamos dançar um pouquinho. Eu vou fazer um aquecimento, tá? E antes de mais nada, vou falar um pouquinho sobre a bachata. Isso mesmo, bachata. O pessoal fala bachara, né? Bachara? Não, é bachata. Aqui no Brasil a gente chama de bachata, tudo bem? Ela dança também, ela é uma dança latina, classificada, certo? Ela veio da República Dominicana, certo? Dançada hoje, as pessoas existem muitos amantes da bachata, né? E eu vou trabalhar com chines. O que é chines? Chines é quando você está trabalhando em grupo, né? Como eu falei, e vai ter uma pessoa puxando e as pessoas vão seguindo elas, tudo bem? A bachata, por ser um ritmo latino, nós utilizamos muito a movimentação do quadril, tá? E dos ombros, certo? Então, vamos preparar. Então, eu vou fazer um aquecimento breve com vocês, certo? E depois eu vou ensinar passo a passo uma sequência simples que você pode fazer com seu parceiro, com a parceira, com o amigo, quem você quiser. Tudo bem? Então, eu vou colocar uma música e daí eu vou soltando aqui e vamos fazer um aquecimento com o corpo. E, ó, quero ver você fazendo comigo, hein? Certo? Então, vamos embora. É isso mesmo, ó. Começa só no balanço do corpo, ó. Esquerda, direita, veio. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Tá certo? Muito bom. Pegamos a marcação. Segura o ombro, ó. Ai, ai, ai. Eu vou um pouquinho pra trás, ó. Só pra você ver, ó. Eu não sou assim. Enamorar-te se me acha mais difícil. E a música não te hace bailar. Porque na rádio já não há canções de amor. Então, me tocará escrever uma canção. Que te vuelva a enamorar e vá direto ao coração. E é dentro de ti, sientas o que sinto eu por ti. Como elas noventa, quando a música te fazia sentir. Agora o quadril, ó. Balança o quadril, ó. Só de um lado pro outro, ó. Quando canções de amor e uma boa conversação era bastante. Amar-te como antes será a clave. Com ser feliz, os dois e o amor eterno eram os planes. Amar-te como... Amar-te como... Amar-te como... Eu te venho com propostas que não são indecentes. Te venho com promessas que não vou romper. Te diré a verdade. Aunque tu creia que mienta comigo. Não tem nada que temer. Eu te daré... O que muitos não podiam... Agora eu vou usar o ombro com o quadril. Olha só que legal, hein, ó. Não se perde, ó. Não se perde, ó. A direita. E esquerda. Muito bom. Só os pés agora, ó. Amar-te como antes será a clave. Quando canções de amor e uma boa conversação era bastante. Amar-te como antes. Será a clave. Com ser feliz, os dois e o amor eterno eram os planes. Tu me tens medo ao amor. Porque muitos te han roto o coração. Namorar-te se me ha hecho mais difícil. Se é que já não há questão de te dar. Só mexe um pouquinho o seu corpo, ó. Tudo veio. O que eu tenho antes será a clave. Quando canções de amor e uma boa conversação era bastante. Amar-te como antes será a clave. Com ser feliz, os dois e o amor eterno eram os planes. Olha o braço agora, ó. O braço voltou. O outro voltou. Um braço voltou. O outro olha agora. Segura. Muito bom. Compera só um pouquinho, hein. Fizemos um breve aquecimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre base da bachata. Na bachata, a gente trabalha da seguinte forma. Eu trabalho com dois passos para a direita e dois passos para a esquerda. Só que eu uso a meia ponta dos meus pés. Então, eu não uso o pé inteiro no chão. Tudo bem? Então, olha só, hein. Eu passo. Um. Dois. Segura. Um. Percebam que o meu pé, ele mantém aqui, ó. Quando eu fecho. Então, eu marco. Inteiro, inteiro, inteiro. Ponto. Inteiro, inteiro, inteiro. Ponto. Tá. 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 Marcou. Preciso que vocês marquem essa batida, ó. Um, dois, três, fechou. Um, dois, três, fechou. Marca sempre essa fechada, porque é ela que vai organizar a sua cabeça. Se você perder essa marcação, você vai ficar assim, putz, e aí, para onde eu vou? Certo? Então, olha só, hein. Pá, 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 pá. Marcou. Muito bom. Quero ver, hein. Mostra aí para mim. Depois você mostra. Certo. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou contar em oito tempos, tá? Daí fica mais fácil para vocês se organizarem. Então, eu começo. E. Um, dois, três, marca quatro. Cinco, seis, sete, marca oito. Pensando sempre em começar para o lado direito de vocês. Certo? Então, ó. Tô aqui. Eu marco. Um, dois, três. Marcou. Cinco, seis, sete. Fechou. Marca. Ah, isso. Faz cara de feliz. Aí, aí, gostei. E marca. E tá, tá, tá. Fechou. Certo? Facinho, né? E daí, aqui, eu já vou começar a trabalhar alguma coisinha só para vocês. Se vocês gostaram, é claro, dá um like. Opa! Marcos Morgado. Prefeitura. E assim eu volto novamente outros dias. Vamos lá, ó. Vou marcar assim, ó. Vou marcar para a direita. Um, dois, três, fecha quatro. Agora, eu vou fazer um giro para lá, ó. Para a esquerda. Então, eu vou aproveitar essa volta que o meu pé faz. E faço. Cinco, seis, sete, fecha o oito. Ah, professor. Tá fácil, hein? Então, vamos lá, hein? Sete. Marcou. E veio. Um, e dois, e três. Foi. Cinco, seis, sete. Marcou. Até aqui. Tá vendo que eu já comecei com a perna direita. Então, a perna direita já ficou livre. Certo? Então, a perna direita dá para ficar livre. Eu vou marcar assim, ó. Eu vou para frente. Eu vou marcar assim, ó. Pisa lá na frente, a direita. Um, esquerda. Dois, volta com a direita. Três, fecha o quatro. Então, quatro pisadas. Fica. Um, e dois, e três, e quatro. Um quadradinho. Então, ó. Um, e dois, e três. Fechou. Fantástico. Então, eu vou marcar assim. Lado, girou, quadrado. Eu vou chamar de quadrado. Tudo bem? Então, vamos lá. Prepara e foi. Um, e dois, e três. Gira. Cinco, seis, e sete. A frente. Um, e dois, e três. Quatro. Caramba, deu certo. Certinho. Vamos fazer de novo. Sete. E foi. Conta. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. A frente. Um, dois, três. Quatro. E agora, cinco, seis, sete, oito. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer assim, ó. Como essa perna tá livre. Essa perna tá livre. Então, eu vou marcar assim, ó. Cinco, seis. Sete. Vou no oito. Ah, professor. Então, peraí, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Fecha o oito. Começa tudo de novo. Vamos novamente? Então, prepara aí, hein? E, ó. Já vou colocar na música, hein? Prepara. Sete. E foi. Marca. Um, dois, três. Vira. Cinco, seis, sete. A frente. Um, dois, três. Quatro, cinco. Seis, sete. Oito. Vou fazer somente esse pedaço na música. Tudo bem? Então, vambora. Prepara. Faz um charminho. Aí, sorria. Prepara. Ó, só marca. Mais um oito, hein? Vou pra trás. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se chegue vivo aqui, não me vai matar uma velha herida. Dejales que hablen mal, se mueram de envio. Um, dois, três, quatro. Eu era teo, pero agora creo, porque um milagro como tu a tenido que bajar do céu. Professor, ficou fácil. Você viu que lá no meio, gente, eu não posso ir meio que assim, parado, mocorongo, sabe? Não. Já vai dando assim. Faz cara de quem sabe, certo? Então, ó, só pra gente finalizar aqui. Eu fiz um quadrado, correto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, fecha oito. Tudo bem? Então, eu já vou começar novamente com a minha perna direita. Opa, com a perna direita, correto? Então, ó, só finalizando aqui. Marquei. Lado. Girou. Quadrado. Marcou. Fechou. Ao invés de começarmos de novo, eu vou marcar assim, ó. Opa, fiquei longe. Vou marcar assim, ó. Um, dois, três e quatro, cinco, seis. Contratempo. Então, só pra vocês pegarem essa marcação certa, ela sempre faz assim, ó. Um, um, contratempo. Um, um, contratempo. Tudo bem? Então, eu vou fazer aqui, ó. Preparei, ó. Um, um. Marca mesmo só o dedão do seu pé. Não vai com o pé que daí você fica pesado. Marca só com o dedão, ó. Um, um. Agora faz contratempo por trás, ó. Contratempo. Um, um, contratempo. Ah, gostei. Vamos testar? Vou juntar tudo, tá? Sete. E vou. E marcar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, e dois, e três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, pá, pá, pá. Cinco, seis, tá, tá, tá. Termina fechadinho, tá? Fecha porque a perna esquerda, a direita já tem que ficar livre pra fazer outra coisa. Tá? Gostei, hein? Vamos de novo. Sete. E vou. E contar. Um, dois, três, girou. Cinco, seis, sete, vai. Vai à frente. Marcou. E... Opa. Um, dois. Ai, 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 professor. Não erra, não. Chegou. Certo? Vamos fazer esse trecho na música. Rapidinho. Eu me sinto um cantor aqui, ó. Aí, prepara. E foi. Só uma vez, hein? Só uma vez, hein? Que foi sorte, hein? Sorte. Sorte. Ah, já até adiantei o próximo passo, hein? Olha só que fácil. E aí, é só o quadril, gente. Dá até vontade de fazer, hein? Faz com o braço assim, ó. Ah, eu sei. Então eu vou emendar tudo, hein? Prepara, creio. Prepara, foi. Agora. Agora. E aí, é só o quadril, gente. Muito bom. Tá fácil isso, hein, professor? Posso até deixar mais difícil, hein? Prepara aqui, pode ser uma vez. Ah, peraí. Ah, peraí. Porque um milagro como tu há tenido que bajar do céu. Vamos lá, vamos deixar mais um pouquinho. Então, ó. Vocês viram que tem um reboladinho à frente. É pra frente que vocês vão, ó. Eu marco. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. O primeiro, você pode até tirar o pé um pouquinho do chão. O segundo, você já marca fechando, tá? Então, olha só de novo. Eu marco. Um, dois, três. E cinco, seis, sete. Parou. Marca o braço aqui, ó. Como se você estivesse segurando alguém. Esse lado aqui, ó. E depois esse lado. Certo? Então, um lado. E depois o outro. Só faz de novo, hein? Aqui. 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 Certo? Então, foi, ó. Preparei e veio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Marca. Tem essa movimentação do tronco, hein, gente? E vai à frente, ó. Não esquece que o quadril marca, hein? Ó. Eu fiz. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito. Tudo bem? Acho que ficou bom. Vamos adiante. De bachata está acabando, eu juro. Tá bom? Então, aqui, ó. Faço assim, ó. Eu vou marcar esse pé. Eu vou marcar assim, ó. Um, opa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer em cima, ó. Um, dois, três, quatro. Tudo bem? Um, dois, três, quatro. Tá, professor? Um, dois, três, quatro. Mais uma vez, hein? Um, dois, três, quatro. Opa, quase que eu errei. Um, dois, três, quatro. Aí. Aí eu vou marcar o pé esquerdo girando pro lado direito, ó. Ó, o pé lado esquerdo, ó, professor. Pro lado esquerdo, pra suas costas, ó. Tá vendo que eu tô indo pra cá, ó. Só pra você pegar. Coloca a sua mão à frente. Vai fazendo assim, ó. Só pra você saber pra que lado você vai girar. Aí. Não. Não deu certo. Faz de novo. Aí, faz o outro aqui, ó. Colocou a mão. Isso. E veio. Aham. Fechou. Então, o giro é pra esse lado. Só que eu não vou usar essa mão. Tudo bem? Então, a gente vai fazer assim, ó. Marca. Um, dois, três, quatro. Ó, já prepara, ó. Flexiona aqui, ó. Faz isso assim, ó. Desce, desce, desce. Aí. Agora vai girar pra lá. Cinco, três, sete, oito. Alô, professor. Um, dois, três, quatro. Cinco, três, sete, oito. Aí chegou, hein. Fazer tudo. Ai, meu Deus. Eu não lembro mais nada, hein. Ah, preparou? Sete. E pô. E eu marco pro lado. Girou, girou, girou. Gira, gira, gira. Quadrado. Pezinho. Cruza, pisa, cruza. Pisa, cruza. E balança o quadril. Balança o quadril do lado. Pá, pá, pá. A frente. Pá, pá, pá. Chegou. Aí já marca um ombro. Vai encerrar. Certo? Vamos ver na música. Daí aqui a bachata já fica. Porque agora eu vou trabalhar a salsa. Mas vamos fazer um pouquinho na música ainda. Um. Dois, três, e... Olha, essa música, ela é um quitute. Tudo bem gostosinha. Dança com o corpo assim, ó. Bem tranquilo. Gostou do hit? Um bachata? É só procurar, ó. B-A-T-A-T-A. Tudo bem? Prepara. Está congelando. Quero ver. Miro o telefone e todas as fotos me están torturando. No te olvido todavía a quem te dijo esa mentira. Sabes que eu não te olvido. Eu não quero alas para volar a outro lugar. Eu só quero estar contigo. Dime já por quê. Dime por que te fuiste. Dímelo, bebe. Dime já por quê. Por que, por que não me chamas, é que não me extrañas, Dime por que, dime por que te fuiste, dímelo bebe, Dime já por que, por que não me chamas, é que não me extrañas, bebe. Mami, não te vayas, tu eres meu tesouro, sem ti eu não vivo, Eu não como a meus amigos na rua, eu não faço coro, Eu chego volando onde ti, não te moro, dámelo hoje, não me diga tu moro, Esa cadeira e teu corpo devoro, tu eres minha perna, diamante e tesouro, O que eu mais amo no mundo, não é coro. Sim, estou louco por volver a tenerte, Sim, minha cama diz que é minha sorte, Sim, a única que me ama e não é por o que tenho, Há algo tuyo que se vem de mim, mas não me detenho. Dime já por que, Dime por que te fuiste, dímelo bebe, Dime já por que, Por que não me chamas, é que não me extrañas, Dime por que, Dime por que te fuiste, dímelo bebe, Dime já por que, por que não me chamas, é que não me extrañas, No corpo, Ó, aí, pisou, E agora, Mais uma, E, Última, Uma vida sem teus besos, eu não sei como seria, Dime já por que, Dime por que te fuiste, dímelo bebe, Dime já por que, Por que não me chamas, é que não me extrañas, Dime por que, Dime por que te fuiste, dímelo bebe, Dime já por que, Por que não me chamas, é que não me extrañas, Bebe, Dime por que, Dime por que te fuiste, dímelo bebe, Dime por que te fuiste, dímelo bebe, Baila, mami, baila, Só, Pega aí, Ah, de bachata foi legal, hein, pera um pouquinho só. Agora mudamos de ritmo, né, Agora vem a salsa, A salsa com aquela ideia, né, Aquelas pessoas, A salsa é mais popular, Eu enxergo a salsa como, As pessoas já saberem, Quando você fala o nome salsa, Ritmo latino, Caliente, Que tem muita movimentação, De tronco quadril, Mexe cabeça, Braça e assim vai. A salsa, ela vem mesmo da ideia do tempero, né, Quem nunca, Antigamente nós tínhamos uma novela que chamava salsa merengue, né, Merengue também, Um ritmo delicioso. E daí o que que acontece? Na salsa acontece a mesma coisa em relação a bachata, Eu também posso fazer os chines, né, Os chines, eles são gostosos, Porque naquele momento que eu estou dançando com a parceira, Com uma partner, E de repente eu solto dela, Eu posso fazer um chines, Ela pode fazer um, E a gente volta dançando junto. Isso é muito legal fazer. Então isso solta o corpo. Mas, eu também posso chamar um grupo, Dançando comigo aqui, Um monte de gente, E fazendo a mesma sequência, Que torna o negócio também, Fica super legal. Você fala assim, Nossa, eles são demais, né, Então assim, E é claro, gente, O importante é se divertir. Professor, não consegui pegar a coreografia, ó, Balança o dedo, Dá um grito e vambora. Certo? Então assim, A única, Por que eu comecei pela bachata? A bachata, Por ela ter essa marcação mais forte, Ela é mais, Aliás, É muito mais marcada, né, Então ela se torna mais fácil de você pegar o ritmo e sair dançando. Agora a salsa, Ela é mais, Como já o nome diz, né, Ela é mais frenética. E ela tem uma contagem, Também em oito tempos. Então só para vocês entenderem a contagem da salsa, Eu conto um, dois, três, quatro, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só que o quatro e o oito, Nós vamos fazer aqui nos pés isso, Eles são pausas. Então a gente acaba abafando tanto o quatro quanto o oito. Então eu tiro o quatro e o oito e fica um, dois, três, cinco, seis, sete. Daí que as pessoas falam assim, Gente, está faltando alguma coisa aqui nesse numeração aqui. Depois você vai percebendo. Vou colocar depois até uma música tocando para vocês entenderem, tá? Então nós vamos fazer um pouquinho de movimentação. Vou explicar um pouquinho da marcação. A marcação aqui, ó, Eu conto tudo em quatro tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Então só tenho a marcação. Só que, ó, dá para vocês perceberem que tem uma pausa. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então eu não me mexo. Eu paro ali. Ali é só uma transferência do peso do corpo. Então por isso que eu conto. Um, dois, três, cinco, seis, sete. Um, dois, três, cinco, seis, sete. Mas eu vou colocar uma música para a gente fazer uma movimentação também. Com os braços, com o tronco, com o quadril. Não, o quadril tem sempre que mexer, certo? E daí depois eu coloco a sequência também. Certo? Então vamos orar. Ó, bem lentinho. Sente só a batida da música, ó. A clave entrando depois, ó. Pá, pum, pum, pá, pum, pum, pá. Então, ó, já começo já. Aê, ó. Se eu tivesse maracas aqui, eu já estaria assim, ó. Aê, ó. Olha o ombro. Vamos soltar? Prepara. Só aqui, ó. Fechem os pés. Marca aqui comigo, ó. Aê, ó. Isso aqui, essa movimentação vai ajudar você, ó. Acelera ela, ó. Ah! Ó, quem nunca, né, assistiu máscara? Já assistiu máscara, né? É, aí, o máscara tem isso aqui, ó. Ai, ai, ai! Marca. Devagar. Ó. Olha o ombro indo, fazendo uma bolinha para trás, ó. Isso, ó. Muito bom. Eu tô vendo você fazer aí, hein. E por que tá parada só me vendo dançar? Pode dançar comigo. Aê. Ó, agora eu vou trabalhar o quadril. Ó. Marca freneticamente, assim, ó. Depois pra você organizar. Dá uma voltinha. Aê, tá fácil, hein. Marca, ó. Segura só, marcação forte, ó. Pá. 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 E... E... Bora. Abre lado. Ó, direita e esquerda. Vai comigo. Direita e esquerda. Não tô vendo. Porque parou, gente. Não para, não. Oxi. Bora. Comigo. Vem, vem, vem. Aê. Tô vendo você fazer aí comigo. Isso. Dá um sorriso. Não é sorriso. É, pode dar uma melhoradinha. Aê. Aê. Só pra curtir um pouquinho, gente. Vem tranquilo. Segura, ó. Olha o ombro. Volta pro ombro, ó. Concentra. Sim. Sim. Sete. Acelera. Abre, ó. Abre. Abre. Dá um empurrão. Empurra. Empurra a pessoa que tá do teu lado, ó. Aê. Dá um chega pra lá pra ela, ó. Ai, que delícia. Agora eu vou fazer assim, ó. Vai em cima, ó. Em cima. Em cima. Em cima. Ai, professor, os dois. Êê. Êê. Êê, muito bom. Tranquilo. Já deu uma aquecida, ó. Já comecei a suar, hein, gente. Boa. Pera só um pouquinho. Lembra que eu falei da marcação? Agora vocês vão ouvir junto comigo essa música. E ela vai ajudar vocês, ó. Vai com a direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Ai, que delícia. Muito bom. Ó, nesse caso, o um de vocês vai ser sempre na esquerda, tá? E o cinco vai ser na direita. Prepara. Seis. Sete. Olha agora. One, two, three. Five, six, seven. 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 Ai, que fácil, professor. Já consegui pegar, hein? Agora a gente vai fazer assim, ó. A esquerda vai à frente e à direita atrás. Vamos testar? No um e no cinco. Ó. One, two, three. Five, six, seven. À frente. One, two, three. Five, six, seven. One, two, three. Five, six, seven. One, two, three. Five, six, seven. Nossa, fantástico. Isso mesmo. Já estamos fazendo a base já. Pensando, então, na esquerda vai no um e à direita no cinco. Prepara. One, two, three. Five, six, seven. Vou fazer de costas para vocês, para vocês verem também, tá? Vou virar só um pouquinho, hein? Só um pouquinho, hein? One, two, three. Five, six, seven. 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 Ah, que fácil, hein? Gostei, hein? Agora, eu vou fazer a lateral também, tá? Então, eu vou fazer lateral com frente e trás, tudo bem? Vou fazer de costas só mais uma vez, hein? One, two, three. Five, six, seven. 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 Aí, gostei. Agora, eu quero ver vocês fazendo também, hein? Vamos fazer comigo, hein? Agora, eu vou ficar de frente para vocês. One, two, three. Five, six, seven. 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 Nossa, fantástico! Tá acabando essa parte, hein? Certo? Prepara aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Olha. Ó. 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Olha lá, hein? Eu vi saindo aí, hein? Quem não tá acertando, é só lembrar, ó Direita, opa Esquerda, direita, esquerda, direita Aí, 5, 6, 7 Esquerda, direita Agora esquerda, esquerda E tá acabando, é o último Isso, segura Muito bom Agora vamos lá Agora eu vou ensinar um girinho que é muito legal, certo? Então, o que eu preciso? Preciso que vocês estejam mais ou menos Situado pra que lado ele é Esse giro, a gente fala giro da direita Certo? Porque você vai pisar com a esquerda e girar pra direita Opa, professor, como é isso? Então, olha só Eu piso esquerda E giro pra direita Certo? Então, ó Esquerda, direita, dá um giro completo E agora eu tenho que marcar o 5 Que é a direita Pum, pum, pá Certo? Então, ó Esquerda Esquerda, direita Atrás E fechou Vou fazer de costas pra vocês, hein? Marquei 1, 2, 3 5, 6, 7 Aí sim, hein? Deu pra entender? Acho que sim, né? Então, ó Vou fazer uma vez Eu vou fazer assim Faz um intervalo de um básico E um giro Certo? Então, vambora Marquei Um básico Vou girar Um, pum, pum Um, pum, pum Aê Certo? Eu acertei, hein? Só quero saber Só falar pra vocês que eu acertei Não sei aqui, ó Tô vendo aí, pessoal Tá? Então, novamente, ó Então, eu marco Esquerda, frente Direita, atrás Certo? Então, eu vou fazer agora diferente pra vocês Mas o giro é o mesmo lado, tá? Então, ó Um básico Agora eu vou girar Direito Atrás E fechou E tudo isso Tá na marcação de 1, 2, 3 5, 6, 7 Lá Certo? Vou marcar novamente 7 E vou E marca 1, 2, 3 5, 6, 7 Gira 1, 2, 3 5, 6, 7 Fantástico Ai Adorei Vamos fazer isso na música? Que eu tenho que ir de pouquinho Até pra gente juntar tudo depois Certo? Peraí E aí? Agora sim, hein? Quero ver na música, hein? Querem que eu faço com de frente ou de costas? É melhor eu fazer de costas primeiro, né? Tá bom, obrigado Então eu vou fazer de costas E depois eu faço de frente Tá bom Prepara E aí? Muito obrigado Quero ver agora eu marcando de frente para vocês. E aí, você conhece a música? Não vou cantar porque senão todo mundo tá no YouTube e depois vai ficar rindo da minha cara, tá? Mas ó, não, é só sussurro. E aí, você conhece a música? Não, é só sussurro. Eu já fico imaginando aí, ó, você que tá olhando aqui, daí você vê eu cantando e vai falar assim, pelo amor de Deus, fica só dançando, professor. Eu já tenho consciência disso, hein? A música é linda, mas não vou estragar ela. Quer saber que música é essa? Ah, me pergunta depois. É, vai tá no YouTube. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Eu já estou improvisando aí, ó. Olha o braço. Olha aqui, ó. Olha aqui. 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 E aí, quero ver Gente, tem que mostrar aqui Sobe, sobe, sobe Bora E agora, hein? E aí Vem Frente Praça Frente Praça Gira, gira, ó Se for abraço, ó Praça, pode dançar aqui não, ó Deixa eu ver, ó E aí, não é pra acabar O negócio Acabou, olha só Peraí, agora eu vou começar a trabalhar Bom, agora eu vou começar agora Eu vou falar assim Bom, giro da direita tá tranquilo, né? Certo Tô, então agora eu vou começar a fazer uma brincadeirinha Vou colocar nomes em alguns passos E vocês vão me seguindo, tudo bem? Então, olha só Giro da direita tá tranquilo, né? Então, ó Esquerda girou Então, ó Frente Frente Trás Vai girar Um, dois, três Cinco Seis Parou Agora a sua perna esquerda Ela vai cruzar pela frente Olha só que legal E a gente vai fazer um six-kills Ó Um, dois, três Professor, como faz isso? Vou fazer isso algumas vezes pra gente treinar, tá? Então, eu vou marcar assim, ó Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Parou Agora eu vou voltar com a direita Foi Um, dois Um, dois Um, dois Parou Fiz em quatro, tá? Vamos mais uma vez quatro? O importante é você saber que nós temos uma perna à frente Ela passa direto pela perna que tá à frente, ó A perna de trás Ela passa, ó Passou Veio Um, dois Um, dois Um, dois Parou Passa a perna que tá atrás pela frente Um, dois Um, dois Um, dois Parou Vou fazer isso em dois tempos Foi Um, dois Um, dois Parou Um, dois Um, dois Parou Agora em um Um, dois Um, dois Aí Gostei, gostei, gostei Então vai ficar assim, certo? Então eu vou marcar Na contagem Lembra daquela contagem? Um, dois, três Cinco, seis, sete Lembra ou não? Sim? Acho que lembra, né? Tá Então nós vamos colocar esse passo com essa contagem Tudo bem? Então eu vou fazer aqui, ó Marquei Um, dois Três Cinco Seis Sete Lembra do quatro e do oito? Lembra? Eu dou uma pausa nele Certo? E eu já vou marcando ele Eu faço pra A transição do quatro e do outro serve pra eu trocar minha perna Então eu vou fazer assim, ó Um, dois Três Cinco Seis Sete Olha só E é claro Nós já vamos terminar Com a perna esquerda livre Pra poder fazer o básico Então vai ficar assim, ó Marca Um, dois Três Cinco Seis Sete Fechou Certo? Então marcamos Um, dois Três Cinco Seis Sete Acabou Tudo bem? Então, ó Vamos juntar Frente e trás O giro da direita E um silk Lembrando Vai e volta numa marcação só Tudo bem? Então prepara aí Marquei Um, dois Três Cinco Seis Sete Girou Pra direita Vai pra lá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Agora a gente tá direto Um Olha só, professor Adorei isso, hein? De novo Seis Sete Foi Frente Trás Vai girar Pisou, pisou, pisou E vai para o lado Ladinho O outro E veio Frente Pá, pá, pá Fantástico Adorei Ficou muito bom Agora Nós vamos fazer A sequência Vou aumentar mais uma vez Mais uma coisinha É o cruze O que é o cruze, professor? Olha só pra minha perna direita É um cruzado mesmo Que a perna faz Então eu marco a perna direita primeiro Marca Um, dois Três Agora vem pro cinco Cinco Seis Sete Ele marca sempre Fechado, aberto Fechado Fechado Fechado, aberto Fechado Tem que fazer um cruze Então ó Vou marcar Veio Pá, pá, pá Pá, pá Pá Deixa Esse molejo aqui Se você ficar todo travado Você não consegue fazer ele Ainda cai E se cair Tem cuidado Pra não cair com a boca aberta Não quebra os dentes Certo? Então ó Preparou? Eu marco Um, dois, três Cinco, seis Sete Certo? Certo? Então ó Frente e trás Vamos fazer tudo Tudo, 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 tudo Quero só ver Sete Foi Frente Trás E vai girar Pá, 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 pá Macorre Vai do lado Do lado Do lado E cruza agora Pá, pá, pá Pá, pá Pá Aí começa tudo de novo Vamos ver Acho que agora deu, hein? Tenho certeza Que você vai gostar dessa sequência Certo? Vai deixar ela gravada E toda vez que precisar É só usar Colocar pra dançar na sala Certo? Então ó Marcamos o básico Vou colocar na música E já estamos indo na reta final Ó, professor Quer mais? Ah Pergunte-me como Aham Vambora Olha só Marquei Um, dois, três, cinco, seis, sete Vai girar Eu vou pro lado agora Do lado Do outro Cruza Pá, pá, pá Pá, pá Pá A frente Frente Trás A frente Trás E vai girar Pisou, pisou Marcou E vai marcar Silk skill Silk skill Cruze Cruza 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 Hey É Se estivesse num grupo Era legal abrir o braço Um grito bem legal Vamos colocar na música Vamos colocar Essa última música Ela é muito legal Porque ela é bem pra cima Então ó Arrasta tudo que estiver perto pra você Já estamos indo para o reta final aqui Tá bom? Então ó Vou colocar A gente vai fazer algumas vezes Aí depois solta o corpo Solta só pra gente liberar aqui E mostrar Quanto foi legal Essa aula Certo? 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 Vou fazer uma vez de costas pra vocês Pra vocês seguirem certinho como vai Tá bom? MAMBO Before my baby puts you down I learn the Applejack and the Suzy Q The MAMBO's all my baby wants to do I gotta learn to do the MAMBO I gotta learn to switch around I gotta learn to do the MAMBO Before my baby puts you down I gotta learn to do the MAMBO I gotta learn to switch around Última vez, vende comigo, hein? Segura, ó Marca lateral pra mim, ó Marca, abre Abre Solta o ombro, ó Epa, pá Ih, rá Quero ver, ó Marca, um lado O outro, vai subindo a mão Isso, ó, outra Dá uma sensualidade, ó Vai, sensualiza Atualiza, para, para, deixa pra lá, vai Tô brincando, ó Abre Ai, 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 professor Quero ver, ó Solta Quem gosta de soltar o cabelo, ó Joga o cabelo Você viu meu cabelo saindo aqui do lugar? Ó, deixa eu até me pentear novamente Pá, pá Marca, lado Tá acabando Ai, segura Última Vem, vem Vem, vem, vem aberto com a mim Sobe o braço, ó Aí, leva Atrás de volta Pum Segura E aí? Gostaram? Bate palma aí, pessoas Aê Muito obrigado Muito obrigado, pessoal Galera Muito obrigado Por essa oportunidade Teremos mais coisas ainda Ó, pode curtir a página da cultura Em Baruerim Tem muita coisa legal Esses dias todos Estão aparecendo Muitos trabalhos Fantásticos De cada artista Um melhor que o outro Vale muito a pena Vocês assistirem Não sou Claro Também, por favor Dá um like aqui pra mim Por favor O pessoal vê que eu, né Que vocês gostam de mim Certo? E quem não conhece, ó Já tá conhecendo Espero que vocês tenham gostado Agradecer a Secretaria de Cultura e Turismo Prefeitura Municipal de Barueri Lei Aldeblink Gente Muito obrigado Amém 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 Amém